Pega a bola! Pega a bola! Vai, vai, vai! Vai lá, tu! Ah, eu não sei nadar! Me levanta aí, marisco bunda, que eu vou pegar esse mosquito pra comer. Venha cá, venha. Bom dia, mosquitinho! Opa, rapaz, não vai fugir, não. Tá pensando que eu sou o beijo, né, moço? Opa, não fuja, não, dengoso. Caraca, Xavier, tu pegou mosquita voando, velho. Fazer o quê? Eu sou incrível. Olha, Pabllo do Arrocha, meu novo brinquedo que eu comprei, ó. Ai, sim! Ah, você quebrou, cara! Eu sem querer. Não chora não, bebê! Não chora não, bebê! E aí, pessoal? Botei uma chapa nova. Estou me sentindo muito lindo. Maravilhoso com minha chapa. É bom demais, né? Ficar relaxado assim, deitadinho. Acabou! Eita! Quase que eu caio. Filho, bate uma foto da mamãe aqui, do lado dessa flor azul limão. Que limão o quê, mãe? É amarelo, rosa e laranja. Tem problema não, bate aí uma foto da mãe, bem descontraída. Eu vou olhar pro lado e tu tira a foto, sabe? Bem distraída, vai. Essa daqui eu vou postar no meu Orkut e botar no MSN. Nem existe mais Orkut, menino, MSN. Cala a boca, menino. Tira a foto. Bem princesinha agora, ó. É pra Judete morrer de inveja de mim. Com essas florzinhas de bananeira e de samambaia na cabeça. Ô, como eu tô linda. Olha o charme. Ai, ai, viu, mãe? Essa hora é engraçada. Ô, espera aí, menino. Que o pai também vai bater uma foto aqui. Não é só sua mãe que pode, não. Pera aí, viu? Como é que... Aonde é que aperto aqui pra tirar a foto? Olha, não sei mexer nesse treco, não. Olha o que eu comprei pra você, Zebereco. O quê? O quê? Moção deste tamanho. Nossa senhora, isso é o osso da perna de um elefante, é? Ou é o osso da perna do gigante do João Pé de Feijão? Aí é o osso do dinossauro Derek Choliro. Fé Maria, que chique. Eu vou te soltar, mas não é pra correr. Não é pra correr, Jubileu. Se comporte. Fui! Jubileu! Volta aqui! Me soltou pro que aqui, bestado? Eu vou lhe dar uma galinha voando. Fui! Jubileu, safado!